Várias opções aqui para isso. E você pode enviar o seu e-mail na hora clicando em Send. Ou você pode programar o seu e-mail para ser enviado uma outra hora clicando em Schedule. Se eu clicar em Schedule, vai aparecer várias opções aqui para baixo. Mas eu só posso controlar duas. A data que eu quero que seja enviado. E a hora que eu quero que seja enviado. Aí eu clico em Schedule e aí a campanha vai ser programada para enviar. Mas nesse caso, eu não quero, eu vou cancelar. Eu quero enviar nesse exato momento. Então eu vou clicar em Send. Clicou em Send e aparece aqui para você confirmar. E eu vou confirmar e vou clicar em Send Now. Cliquei em Confirmar. Ele acabou de enviar o e-mail. Agora deixa eu olhar a minha caixa de entrada. Para ver se chegou esse e-mail que eu acabei de enviar. Bom, você pode ver. Vou atualizar. Até agora nada. Ainda não chegou. Ainda não. Vamos ver se chegou agora. Agora nada. Deixa eu ver se chegou no spam. Às vezes chega no spam, tá? Não. Não chegou no spam. Deixa eu ver se chegou aqui finalmente. Aqui. Chegou. Então tá aqui. Chegou aqui em meio de teste para ver se funciona. Não foi esse o título que eu dei naquela hora? Alan Ribeiro. Olha. O Destinatário. Eu vou clicar para abrir. Olha só o e-mail como chegou. Tá aqui. Olha o fulano. Você sabia de tal e tal coisa. Estou passando para te contar o que aconteceu comigo. Tá, tá, tá. Clica aqui. Enfim. Eu escrevi um monte de doidice aqui. Mas. Você entendeu como é que funciona. E esse aqui é o e-mail. E se eu quiser responder para esse e-mail. Ele vai responder justamente. Para o e-mail que eu deixei lá. Que foi. Admalanribeiro.com.br Você tá vendo? Pois é. Então. Existem. Tá legal. Várias formas de você trabalhar aqui. O que eu não te falei. É que também você poderia. Na hora de criar os seus e-mails. Você poderia ter colocado um nome. Tá. Eu vou abrir aqui. Você poderia. Eu vou abrir um outro e-mail meu. Eu vou colocar. Eu vou abrir esse e-mail aqui. Que foi o e-mail que eu mandei para a minha lista. E olha só. O que que ele coloca. O que que tá aqui. Olha. Oi. Teste first name. O último e-mail que eu te mandei. Estava. E o que que acontece. Aqui. 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 Tchau.